Olá, Mayara! Tudo bem? Aqui é a Araceli, moro em Cubatão, aqui na Baixada Santista. Quero registrar aqui nesse vídeo a satisfação de ter feito esse curso. Eu já estou na área há um tempo aí na cozinha industrial, há 18 anos, e realmente a consultoria foi um divisor de águas. É um investimento muito bom, gostei de tudo, não tenho uma coisa ou outra que eu não gostei, foi tudo muito interessante, muito intenso, e agradeço a você pela sua inteligência, pela sua atitude, pela sua história, realmente vou continuar sendo sua seguidora e admiradora também, porque realmente a consultoria é algo extraordinário. E é isso, obrigado, finalizei o curso e agora é praticar. Obrigado mesmo, um abraço, tchau, tchau!